Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar Viver, amar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma árvore Ouvindo pássaros Cantar Cantar Ouvindo pássaros Na, 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 na La, na, 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 na De que valem as luzes da cidade? Se no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma árvore Ouvindo pássaros cantar Cantar Na, 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 na Na, na, na Baby, 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 baby Amém.